Olha para ver, todos os requerimentos que a gente, que entra, é falando a respeito da saúde. A gente está pedindo o número, por quê? E quanto fica? Por quê? Porque nós vamos correr atrás, se for o problema do dinheiro, nós vamos correr atrás dos deputados para conseguir emenda parlamentar. E, inclusive, eu tenho lutado muito para o Hospital da Caridade funcionar, e, inclusive, eles querem fazer uma parceria com o SUS. O Hospital da Caridade, nós estamos batalhando, levei toda a documentação, porque eu tenho certeza que na hora que o Hospital da Caridade estiver funcionando, vai acabar com esse problema. Não até sair um novo hospital, mas, no momento, nós precisamos do apoio do Hospital da Caridade. Essa cirurgia é tudo de média e baixa complexidade, que dá para poder fazer lá. Muito obrigado, senhor presidente.